E aí galera, beleza? Ó nós aqui novamente, hein? Eu, Manuel, falando diretamente de São José do Rio Preto! Tô com a minha Eliminator É isso aí pessoal! Hoje nós vamos fazer um passeiozinho de novo, tá? Com essa moto que eu quero fazer a revisão logo, então eu quero dar quilometragem É o seguinte pessoal Vamos fazer um videozinho bacana Um videozinho diferente hoje, tá? Mas nós vamos fazer esse videozinho, vocês vão saber sobre o que logo após a vinheta Roda aí a vinheta, turma! É isso aí galera, voltei, beleza? Então eu rodei a vinheta, o videozinho de hoje, ó Nós vamos aproveitar que nós vamos fazer um passeio Vou fazer um review aqui do meu Beeline, ó Isso aqui é um Beeline É um GPS de curva, beleza? Muito eficiente pessoal! Muito eficiente, beleza? Isso aqui você compra em lojas de importados Você vai ter que procurar na Amazon ou em alguma loja de importado Ou se talvez você achar no Mercado Livre Vou pôr o nome do produto aqui, Beeline, tá bom? Eu vou ligar Aí ligou 817, beleza? Ele tá ligado, ele tá no modo moto Tá vendo que tem uma motinha aqui, ó? Modo moto, ó Beleza? Ele tem o modo bike também E agora eu vou Eu vou mandar uma rota pra ele através do aplicativo Então você tem um aplicativo que sincroniza, ó Ele tá falando habilitar o Bluetooth Deixa eu habilitar o Bluetooth Pronto Habilitei O Bluetoothzinho E agora ele já tá disponível Então, ó O Air 2 Pra onde você vai? Eu já tenho aqui Você pode vir aqui, ó Colocar o endereço Colocar tudo que você quiser Eu já deixei preparado aqui pra não perder tempo Eu vou lá para o Flor Delice Restaurante Flor Delice Cliquei Ele já traçou a rota, ó Beleza, tá traçando a rota aqui pra mim Eu vou dar um gol Tá lá Sincronizou Agora é só desligar o aparelho, ó Fica aqui desligado Ele fica aqui sincronizando Inclusive tem uma versão do Beeline, né Que eu tenho ela aqui Só que ela é a paga E eu não quero pagar nada Mas eu poderia pagar aí uns 30 reais por mês Só pra ter aquela coisa da voz, né Falando Vira direita Vira esquerda Não sei o que lá na frente Agora eu não sei se detecta radar Nessa versão, aí eu tenho que ver Mas, pessoal Eu uso ele assim Que é mais do que suficiente Mais do que suficiente, galera Olha lá, o Beeline já tá funcionando Aqui, ó Vou ligar a moto Beleza É muito eficaz esse aparelho A precisão dele é mais ou menos 10, 12 metros Vamos ligar Liguei a poçante Beleza Essa parte maior aqui Tá vendo? Esse V maior Esse indica a direção Se você tem que seguir em frente E se ela começar a virar São as curvas que você tem que fazer Essa bolinha aqui Mostra qual é a próxima curva Então, se ela tiver pro lado direito Vai ser pro lado direito Se ela tiver pro lado esquerdo Vai ser pro lado esquerdo Entendeu? Então, vamos lá E aqui no meio, ó Onde tá essa seta maior Ela vai corrigir assim que eu começar a andar Aqui no meio Aparece Quando tem rotatório Ou quando tem alguma informação De Por exemplo De trevo, né Algum trevo pra você fazer Várias coisas, pessoal Ó, ele já vai corrigir já, ó Porque eu tô andando com a moto, ó Ele vai se corrigir Daqui um pouquinho Não, corrigiu Tá lá Agora sincronizou Tá certinho Agora pode só tocar o barco Agora ele não perde mais, ó Então ele tá falando pra mim Reto Em 560 metros Eu vou pegar E eu vou virar A esquerda, ó Tá vendo a bolinha? Então é só seguir ele, ó Tá lá 400 metros Tá vendo? É só virar a esquerda Ele tá me levando lá pro Flor de Lis Ha, ha, ha A 50 quilômetros daqui, né O Flor de Lis Ha, ha Ai, que legal Eu gosto demais desse biline, pessoal E ele ficou bonito na moto, hein Ficou ajeitado, ó Ficou num lugar bom E o que que acontece, pessoal Qual que é a vantagem de você ter isso aqui? Primeiro A bateria disso aqui dura 32 horas Seu celular jamais vai conseguir durar isso 32 horas Tá aqui É... Outra coisa É a prova d'água Pode chover à vontade Outra coisa Ele tem luminosidade própria, tá? À noite ele acende sozinho Fica tudo claro Fica muito visível E é um azul bonito que fica aqui Beleza? Outra coisa Ele... Não desperta, né Interesse de roubo Porque você põe o aparelho, o celular aqui Na frente da moto Dependendo do aparelho Ou dependendo de onde você tá Na região do país que você tá Pra roubar o aparelho é muito fácil O cara passa, leva embora Você nem vê Leva e você fica sem Aqui Não Não desperta interesse nenhum Entendeu? Já é... Então já tem essa vantagem Porque o aparelho celular Às vezes Ele é caríssimo Dependendo do aparelho Só que não é só o aparelho, né? E as informações que você tem lá dentro Que vale muito mais do que o valor do aparelho Então Isso aí você tem que tomar cuidado Então isso aqui é muito legal Outra coisa boa disso aqui Você não corre o risco De dependendo da moto que você tá Por exemplo Ela não tem bolha E você tá com o celular aqui, ó O vórtice de venda Dependendo da velocidade Pra arrancar o celular Do suporte Já aconteceu comigo, inclusive Aqui você não tem problema nenhum, né? Chuva Choveu Pode continuar o miline aí Sem problema nenhum Entendeu? E outra coisa, né? Estética Você vai pôr um aparelho aqui Ele vai tampar a frente da... Dependendo da moto Tampa o painel Tampa a... Eu tinha uma Harley, né? Minha Harley Ela... Eu comprei o miline por causa dela Porque não tinha onde pôr Não tinha E agora com o miline Fica tudo mais fácil Olha ele mandando virar, ó Tá pedindo pra virar, ó Tá vendo que virou a seta, ó Tô virando Ó Olha lá Ele tá falando que é pra mim entrar, ó Tá vendo ali no meio, ó Um quilômetro e meio, ó Ele criou uma bifurcação aqui, ó Tá vendo, pessoal? Ó Essa bifurcação É pra mim pegar A esquerda nela Tá vendo? Então eu vou pegar a rodovia É isso que ele tá falando, ó Pega essa bifurcação ali, ó Aqui, ó Tá vendo, ó Pega essa bifurcação a 960 metros Pra você pegar a pista Aqui, ó Ó que legal E siga em frente Ele tá falando pra seguir em frente E lá na frente vai ter um entroncamento, né? Aí você pega e entra ali É isso, pessoal É isso O B-Line é muito fácil de você entender Não tem erro Entendeu? É muito fácil Pena que é um aparelho caro, né? Por que que se tornou caro? Muito mais agora Com essas taxas do governo Absurda, né? De importação, pessoal Eu fico Eu fico assim É... Muito triste com isso Tem um amigo meu Que parece que comprou pra revender Eu vou ver com ele E eu coloco aqui na descrição do vídeo Pra ver se ele tem Eu vou colocar o telefone dele Pra vocês entrarem em contato Tá bom? Eu não sei se ele vai ter Porque ele não é daqui de Rio Preto, não Ele é de outro estado Ele é amigo do canal Ele falou Manoel, eu comprei três pra revender Mas eu não sei se ele já revendeu Se já vendeu ou não Então Ele chama Rafael, tá? Então se o Rafael tiver Eu deixo o contato dele aqui na descrição Dá uma olhadinha aí depois Se você não achar o contato na descrição É porque ele não tem mais Tá bom, pessoal? Beleza? Eu tentei falar com ele agora cedo Antes de fazer o vídeo Mas eu não obtive resposta Porque tá muito cedo Eu tô tentando acordar o Rafaelzinho É isso aí, pessoal Olha lá Eu vou parar aqui nesse posto Monte Carlo Tá vendo aqui, ó Na esquina Pra esperar o meu amigo Igor O batedor Ele vai nesse passeio com a gente Daqui um pouquinho eu volto Turma 10 quilômetros, Igor Galera, voltei Tô falando pro Igor aqui, ó Tudo bem, Igor? Você tá aparecendo aqui na filmagem Ah, beleza Ó Eu tô falando pra ele, galera, ó 812 quilômetros Com mil eu tenho que fazer revisão Então vai andar uns 90 quilômetros hoje, né? Hoje 80 É, uns 80, 90 Porque eu vou fazer umas voltas ainda Então é isso aí, galera O Igor, o Catenebra Nós estamos indo Como sempre, você vai na frente Deixa eu te perguntar um negócio Quando você faz assim O que você quer dizer com isso? É pra parar, mano É pra reduzir É pra reduzir? É A gente conversou Eu já imaginava que era isso mesmo Eu já imaginava que era isso mesmo Vambora, Igor, vambora Bom, tá tudo aqui, né? Fechei a jaqueta Você deixa a moto aquecendo? Deixo Deixo um minuto e meio, mais ou menos Eu faço todo dia Antes de sair Todo dia eu ligo um pouquinho Deixo um pouquinho Depois que eu saio Vambora É isso aí, galera Estamos saindo aqui, ó Do posto E nós estamos indo lá pro O restaurante Flor de Lis Olha o biline, ó Olha o entrocamento aqui, ó Agora ele já falou, ó 14 quilômetros que eu vou ter que andar, pessoal Pra pegar a próxima saída Que vai ser a rodovia Aqui nós estamos na rodovia Washington Luiz Washington Luiz, né? Deixa eu fechar a viseira Fechando a viseira Fechei a viseira, galera Aqui nós estamos na rodovia Washington Luiz Daqui 14 quilômetros Nós vamos pegar a Euclides da Cunha Tá vendo? A Euclides da Cunha Ô, o Igor tá O Igor tá acelerando, galera Por que que ele tá tão nervoso assim? Eu pergunto Ha, ha, ha Ai, ai Uma Vulcan S, né, pessoal? Vulcan S anda pra caramba Olha que gostosinho, pessoal Andar com essa moto É um canhãozinho isso aqui, pessoal Hora que ela engrena na rodovia Ah, não tem pra ninguém 150 é pouco Ha, ha, ha Ai, ai É muito bom andar de moto, galera Os colegas principalmente, né? Ó, essa rodovia aqui Tem muita imperfeição, tá? Essa aqui Essa parte da rodovia, né? Essa parte aqui da rodovia Mas parece que aqui foi feito um recapeamento, ó O asfalto tá meio novo, tá vendo? Né? Principalmente desse lado que eu tô da pista aqui, ó É isso aí, galera Passeando Fazendo rolê O B-Line tá aqui ativo Funcionando também Então Com o B-Line a gente consegue Chegar no nosso destino Sem problema nenhum, galera Sem problema nenhum Aquela hora que eu falei com o Igor da C Eu já sabia, viu, gente? Só tava puxando assunto Pessoal, tô com 53 anos Eu esqueço as coisas Por isso que eu comprei o B-Line Pra me lembrar Pra me lembrar Como é que eu volto pra casa Eu preciso lembrar disso, pessoal Já pensou ficar perdido? Ai, ai É isso aí, galera Aqui tem radar Então nós estamos diminuindo, tá? Beleza? Eu vou seguir no Igor Eu não me preocupo com nada, galera Sério Eu não me preocupo se tem radar Eu não me preocupo se eu tô indo no lugar certo Se o caminho não tá errado Nada Por isso que eu gosto do Igor Nas viagens Ele vai na frente Eu só tenho que seguir Se ele cair na ponte Eu caio É isso aí Olha lá na frente, pessoal Olha só Não é legal, pessoal? Lá na frente, ó Lá no horizonte Beleza? A frase que eu gosto, hein? Eu não sou o Thundercats Mas tenho visão além do alcance, turma Ai, ai Pra quem não sabe Thundercats É um desenho que passava na minha época Onde tinha o Lion Que era o chefe dos Thundercats E tinha os outros personagens E ele andava com uma espada Chamada Espada Justiceira Né? E tinha um momento Que ele invocava os poderes Dessa espada aí E ele falava a seguinte frase Ele falava assim Thunder Thunder Thundercats Oh! Aí no outro momento Ele falava assim Espada Justiceira Me dê a visão além do alcance Aí ele via lá na frente Ai, meu Deus do céu Não, só o manézinho, meu Esses desenhos Pra eu assistir É isso aí, galera Daqui um pouquinho Eu volto, turma É isso aí, galera Voltei Ó, nós estamos entrando aqui Em Mirassol Pra encontrar com o nosso irmão Colega Escudeiro Rafael Vulco Diretor O Rafael Ele trocou a moto dele, né? Agora ele tá com uma Vulcan S650 Uma moto Que era do Rudinei Que era do Rudinei Agora é dele Beleza? E aí ele passou A moto dele pra frente Beleza, pessoal? O Rudinei pegou no negócio Que eles fizeram lá E ele pegou a moto A moto que era do Rudinei Deu certinho, pessoal Deu certinho Estamos chegando aqui Ó quem tá aí, ó O nosso amigo Da Royal Enfield Da Classic 500 Vamos ver se eu tô bom de nome André Aê, Andrezinho Você tá bom? Deixa eu desligar aqui Pessoal, pra desligar essa moto É só apertar esse botão, ó Ai, ai Daqui um pouquinho eu volto, turma Galera, voltei Olha que o diretor chegando, ó Ele vai parar com a moto aqui, ó Ele tá com a Tati A Tati é fiel escondeiro Essa menina tem que aguentar Esse menino toda hora Olha que uma moto bonita, pessoal Aí sim Ô, você acredita? Ornou mais pra você essa moto Do que as outras que você teve Ficou bom, né? Ficou bom Ah, o CC Bar Agora sim, hein, Tati Bom, você já tinha o CC Bar na outra, né? Ficou topo, pessoal Daqui um pouquinho eu volto É isso aí, galera Voltei, ó Tamo saindo aqui do posto Pra pegar um, né? Nós vamos pegar a rodovia E vocês vão ver na UbiLine, ó Eu dei essa entradinha aqui Olha, ele vai sincronizar de novo Eu tô saindo, ó Olha lá Ele já falou pra mim pegar aqui, ó Pra fazer uma curvinha pra cá Tá vendo, ó? Ó Eu vou fazer E é essa curva aqui Tô fechando aqui Agora eu tenho que andar Um quilômetro Né? 1.2 quilômetro E pegar ali É uma No entrocamento A direita, ó Na Euclides da Cunha, entendeu? É isso aí que eu vou fazer Vamos que vamos, turma Essa moto anda, hein? Essa aqui anda, galera Olha lá É o quilômetro da Cunha, ó Tá vendo? 400 metros Ele tá falando aqui pra mim, ó 252 metros Beleza? Aí, pessoal Andando com UbiLine Aqui sempre tem um policial rodoviário, pessoal Tem que ficar esperto Ó Algum acidente também deve ter acontecido, né? Vamos ver aí Ou eles estão fazendo alguma manutenção É Aí, tá vendo, ó Agora ele tá falando pra mim Seguir em frente Durante Míseros 34 quilômetros Olha lá a polícia lá, ó Vai mandar parar, ó Certeza Vamos ver o que vai acontecer Eu vou passar direto, né? Aqui tá tudo certinho Tá tudo beleza Sem problema nenhum Ah, não Não é polícia, não Bom Vou entrar aqui, pessoal Essa moto é muito estável, tá? Ela entra nesses desníveis Facinho, sem problema nenhum Muito boa a moto Vou deixar o Rafinho um pouquinho pra trás Olha o Igorzinho, ó Aí, pessoal, ó A moto toca anda Anda, anda demais Mas eu gosto de ficar atrás do Igor Porque o Igor é o cara gente boa Que conduz todo mundo Deixa ele ir na frente É isso aí, ó É isso aí, galera Passeiozinho top Beleza? Miline tá aqui acompanhando a gente Tá tudo certo Daqui um pouquinho eu volto Turma É isso aí, galera Voltei, beleza? Tô aqui passeando com a moto, né? Com a Eliminator Aí o Rafael, ó Rafael é o diretor Cai, esposa dele Nós estamos curtindo esse passeio, né, galera? E essa moto, pessoal Já fiz várias ultrapassagens Pensa numa moto boa Essa aqui Você quer ter uma Eliminator? Procura o Rafael ali na Cavazak, pessoal Fala com ele Beleza? O Rafael vai trazer pra você As melhores opções que você tem Pra adquirir a moto Você pode fazer parcelamento da loja Dez vezes Cartão Financiamento Ele vê tudo pra você Se você tiver uma outra moto Quer dar no negócio Ele vê pra você Fala com o Rafinha Eu deixei os dados dele aqui embaixo Sem compromisso Mas não esquece Fala que você tá vindo do canal Pra você Poder nos fortalecer Ali na concessionária Tá bom? E também pra você Adquirir seus brindes, né? Se você falar que tá vindo do canal Ao adquirir, por exemplo Uma Eliminator Você já vai ganhar tanque cheio Tá bom? Uma promoção agora Nesse mês de junho Junho, né? Que a gente tá entrando Pode procurar lá o Rafael E falar aqui, ó Tô vindo do canal do Manuel Beleza, pessoal? Agora Voltando 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 Tô aqui passeando Daqui a trupe Tá aqui o André Com a Classic dele 350 Tá lá o Rafael Grupilo Com a Tati E lá na frente Tá o Batedor O Igor Beleza? E eu que tô aqui atrás Filmando a galera, né, pessoal? Filmando a galera Andando de boa Sem problema nenhum É isso aí, galera Muito bom mesmo Tá com os amigos, né? É isso mesmo Muito bom E detalhe, pessoal Não esquece Vai fazer seguro Da sua moto Se você comprar Com o Rafael Ou se você vai Renovar teu seguro Procura a Chase Corretor de seguros Tá bom? A Chase vai trazer Pra você Um preço Bem pequeno Que é isso que eles fazem Redução da perda Do valor Do teu seguro É a especialidade Da Chase Só que o seguro Que você vai ter É um seguro completo Pessoal Eles cotam Nas melhores Seguradoras Do país De acordo Com o teu perfil E te traz As informações Pra você escolher Qual que te agrada mais Qual seguro É mais Você mais Se adapta Se adaptar Ao teu caso Aí você escolhe Lógico A Chase Vai intermediar tudo E vai te conduzir Também na melhor escolha Lógico, né? Ela vai te explicar É muito bom Ter parceiros Com a Chase Tá bom? Então Procura a Chase aí Agora Voltando Voltando Tô aqui na Eliminator Pessoal Uma moto Fantástica Essa moto Fantástica Pessoal Uma moto Que tem um excelente Desempenho Na rodovia Tem motor Anda pra caramba É uma moto leve Pesa 176 kg Né? É uma moto Que tem uma pegada Boa mesmo Tem um torque Bom Tem um Né? Uma entrega Excepcional Tô gostando demais Dessa moto Demais mesmo Muito boa Tá? E como vocês sabem Né? Eu escolhi A cor Né? Preto fosco Porque me agrada Muito essas cores Fólidas Né? Lembra da Zoe? A Zoe Era preto fosco Também É igual a vulca Do Rafael E do Do batedor lá Do Igor Beleza? Sempre gostei de volta Dessa cor Muito bom E Nós estamos buscando Né? O nome da moto Se você tiver uma sugestão Manda aí Eu já anotei vários nomes E logo logo Eu vou estar decidido Qual vai ser o nome Dessa moto aqui Beleza pessoal? É isso aí Daqui um pouquinho Eu volto Turma É isso aí galera Voltei Beleza? Que passeiozinho top Pessoal Aí aqui ó O Igor tá lá Às vezes eu dou uma esticada Na moto Aí eu volto ao normal Né? Porque Afinal de contas Ainda tô no processo De amaciamento Galera Isso aqui vai rodar Até mil quilômetros Ó Tá 859 quilômetros Olha lá ó Rafael e a Tati Passou por mim E aí depois Dos mil A gente já tá Bem mais liberado Né? Então não é que eu fico Dando mão toda hora Mas eu dou umas aceleradas Aí eu volto Beleza? Ó Meu bilhão Tá falando que em um quilômetro Eu vou chegar no meu destino Ó E aí eu vou fazer uma curva À direita Totalmente à direita Tá vendo? Ó a bolinha aqui embaixo Ó a bolinha aqui embaixo Falta 700 metros Pessoal Eu já vou dar seta Que eu vou virar aqui Beleza? Porque nosso destino É bem ali na frente E vocês viram aí O funcionamento do B-Line Funciona direitinho Pessoal B-Line é muito bom Muito bom Te leva mesmo No lugar Que você precisa Aí ó Chegamos aqui no Restaurante Né? Alto posto Restaurante Flor Delice Aqui tem um encontro de motos Galera tá tudo aí Eles vão chegando Mais ou menos Umas nove horas da manhã Né? Agora são nove horas Cravado ó Aqui no meu relógio Pessoal Isso aqui é um painel Completo de informações Ó Ai que painelzinho bonito Eu gosto desse painel Ah eu me divirto galera Eu me divirto É isso aí Ó nove horas Tá vendo ali no reloginho Ó Olha lá o reloginho Eu tomo cuidado pra ir pra frente Com o corpo Pra não raspar aqui Ó no tanque Pra não raspar no tanque Deixa eu ver se eu Deixa eu ver se eu vou fazer Alguma coisa Alguma coisa aqui Bom é isso aí galera Chegamos Mas o videozinho já tá ficando grande Vamos ficando por aqui turma Até o próximo vídeo Fui Fechou Tchau 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 Tchau